Oi, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal é muito bom de ter aqui, viu? Bom, a gente começa essa edição falando sobre reprodução bovina em gado leiteiro. Eu visitei uma propriedade das Minas Gerais para contar tudo sobre esse assunto. A Suprema Agropecuária em Minas Gerais integra a lavoura e a pecuária. Começamos com o leite, que lá atrás nós falamos que é a paixão, depois nós começamos com soja, a área que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja, nós vimos uma oportunidade nesse negócio, a nossa região é uma região própria para a produção de soja e a parceria entre a pecuária e a agricultura nos fez também plantar soja. E depois veio o gado de corte, nós temos cria e recria e o confinamento. O foco é na produção de leite. Só na Fazenda Moleque, em Guardamor, são 450 animais com produção de 13 mil litros de leite por dia. A propriedade é exemplo de organização com o Agro Mais Lim, metodologia desenvolvida pela Clínica do Leite da Universidade de São Paulo. Até a farmácia é dividida pelas categorias de produtos. Isso facilita na hora do tratamento de doenças como a machite. E falando na inflamação da glândula mamária, a Fazenda Moleque tem um laboratório para identificar a bactéria causadora da enfermidade. A gente, quando ficou sabendo dessa tecnologia, através do nosso veterinário, nós não pensamos duas vezes, porque a machite talvez seja a doença mais difícil da atividade. A tecnologia é a grande aliada do Grupo Suprema. Num sistema sustentável, as vacas ficam confinadas em compost barne. A inseminação artificial em tempo fixo é a ferramenta utilizada para a reprodução do rebanho. O protocolo é feito com a linha da Orofino. A Orofino é um parceiro antigo já, de muitos anos, e dá um suporte ótimo para a nossa empresa e para a fazenda também. Estão sempre aqui conosco, sempre que a gente precisa, eles nos atendem muito bem. Então, falar da Orofino é fácil para mim. Orofino é um grande parceiro. É uma fazenda que a gente dá treinamento com a turma, tanto na parte da linha reprodutiva e as demais necessidades que apresentam. Leitamentos e assim por diante. Com parcerias de confiança e acreditando cada dia a mais na pecuária leiteira, Erasmo Carlos vai chegar rapidamente à meta de mil animais lactantes com média de 30 mil litros de leite por dia. E agora o nosso time de atendimento ao cliente tem dúvidas para compartilhar contigo. Ana Paula Furlan, obrigada pela presença. Qual é a de hoje? Oi Ju, oi pessoal que está assistindo do Orofino em Campo. Vim aqui compartilhar uma outra dúvida que chegou, que também é sobre a Supravac 10 e o protocolo de ATF. Só que nesse caso, o cliente vai trabalhar com o protocolo de ATF em novilhas de garo de leite, vai fazer a primeira dose da Supravac 10 e ele quer saber quando que ele pode aplicar e se ele pode aplicar junto com o manejo de ATF. E a resposta é sim, não só pode como deve. Então no primeiro dia, no D0 do protocolo de ATF, você vai fazer a primeira dose da Supravac 10, que são 5ml. Você vai fazer o protocolo normalmente e após 30 dias, contando do D0, que foi o dia que você fez a primeira dose da Supravac 10, você vai fazer a segunda dose, que também são 5ml. Quando o assunto é silagem, existem muitos mitos e muitas verdades em torno do processo de produção do volumoso na fazenda. E a Bruna Gomes, nossa médica veterinária, está aqui para desvendar tudo para a gente. E aí Bruna, qual o assunto de hoje? É mito ou verdade? É mito ou verdade que a inclusão de um inoculante na silagem aumenta a qualidade nutricional dessa silagem? É um mito pessoal, o inoculante não aumenta a qualidade nutricional da silagem. Ele vai favorecer o processo de fermentação, porém a qualidade da silagem vai ser resultado de um conjunto de fatores, principalmente do passo a passo do momento da ensilagem e, claro, da escolha de um bom material a ser ensilado. No próximo bloco a gente fala sobre suinocultura aqui no Orofine Campo. Então fica aí que eu te espero aqui. O trabalho do grupo Nova Sorocabana é um trabalho que vem dando sequência ao trabalho começado pelos pioneiros Pedro Furlaneto e José Furlaneto. É um trabalho renomado dentro do estado de Rondônia e feito com muita competência. Uma oportunidade ímpar para você, amigo, que vai iniciar o seu projeto, ou pretende incrementar o seu projeto de cria no estado de Rondônia e também em todo o Brasil. São animais aqui da Fazenda Nova Sorocabana em Primavera de Rondônia, próximo a Cacual e Pimenta Bueno, um dos grandes projetos de cria da pecuária de Rondônia que oferta no leilão do próximo dia 20, fêmeas perfeitas para quem deseja iniciar um plantel de cria de qualidade. A Fazenda Nova Sorocabana, de propriedades do Guilherme Aleixo, do Márcio, do João Vitor, grandes parceiros e amigos da Estância Bahia, vai disponibilizar para vocês, com muita deferência, com dor no coração, 1.300 novilhas. A sua grande maioria é Nelore. É uma mercadoria ímpar, extra, de uma marca só. As novilhas estão todas prens da estação de monta, que é o mais importante para os amigos criadores que buscam animais de qualidade. Vão nascer na sua média em agosto a setembro. Em especial temos aí filhos do cubo da Catspera, que é um touro Diff em vaca Remuspe, top 0% no NCP, uma máquina de produzir animais de qualidade. Temos uma oferta especial de 100 novilhas Senepol e também 50 novilhas Meio-Sangue Angus. Todas elas com preenche confirmada, dos grandes touros renomados do Brasil. A coisa com a cidade hoje é tudo, né? Então a gente ainda trabalhando em cima disso daí. Então os animais que a gente está disponibilizando no mercado, um pouquinho de dor no coração, mas como a gente está entrando na agricultura agora, né? E quem tiver adquirindo, vai estar adquirindo os animais de grandíssima qualidade. É no dia 20 de junho, a partir das 15 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo canal Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, EVOL faz toda a diferença. Isso é possível porque EVOL, produto patenteado ourofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, EVOL auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. EVOL é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. EVOL, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com Orofino em Campo e agora a gente mostra a importância da prevenção da coxidiose em leitões. Veja só numa granja em Mato Grosso do Sul. A coxidiose é uma doença com baixa mortalidade na maternidade das granjas, mas o impacto econômico é bem alto. O principal sinal clínico é a diarreia. O leitão perde peso e compromete a rentabilidade. A melhor arma nessa situação é prevenir. A coxidiose é um conjunto de tarefas para evitá-la. Limpeza e desinfecção, vazio da sala, cuidados com a ambiência e o uso do coxidiostático, no caso do isococx. Na Rancho Alegre, granja localizada na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o anticoxidiano isocox da Orofino Saúde Animal é aplicado no terceiro dia de vida do leitão. O encarregado de maternidade aprova o custo-benefício da solução, que também é indicada para o tratamento. O resultado é satisfatório, um resultado agradável, bom, produto que a gente usa há bastante tempo, tem confiança e recomenda também para as outras empresas usarem. A equipe da Orofino presta todas as orientações de manejo em parceria com a distribuidora Vetnova. Hoje, uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com o cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui, né? Porque qualidade, as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviço é fundamental. E isso a Vetnova, juntamente com a Orofino, tem um bom atendimento. A gente volta a falar sobre bovinos no nosso Orofino e Campo e as temperaturas já estão mais baixas nessa época do ano e é uma época muito propícia para o aparecimento de doenças respiratórias nos bovinos. Então, vamos ver uma maneira de fazer o controle desse problema. Esse é o seu José Fernando. Desde os 7 anos de idade, ele tirava leite ao lado do pai. A paixão pela atividade fez com que ele permanecesse na lida, mesmo com os desafios de quem produz no sertão. Um estado aqui nordestino, e é muito, aqui é o clima, é um pouco seco, mas a gente vai lutando, vai levar, e eu estou satisfeito, né? Tem anos que é bom, outro ano, mas a gente vai se preparando, e eu estou lutando aqui nesse sertão. A Fazenda São Gabriel, em Monte Alegre de Sergipe, tem 200 vacas girolando em lactação. Por dia, são produzidos quase 4.500 litros de leite. A equipe da propriedade sabe que bezerra saudável resulta em animal rentável no futuro. No bezerreiro, o gerente sempre verifica se tem algum bovino doente. Então, o maior problema aqui que está enfrentando ultimamente é o problema de pulmão, infecções pulmonares, em segundo vem também a diarreia. Essa bezerra foi diagnosticada com pneumonia e está sendo tratada com o resolutor da Orofino Saúde Animal. O resolutor, ele age muito bem em infecções respiratórias, em infecções entéricas, na mastite também, ele tem uma boa atuação também. A gente vinha usando antes outros antibióticos, os antibióticos mais comuns, mais fáceis de ser encontrados, mas não estava dando tanto resultado, o resultado esperado. E acabou que, por indicação do vendedor da Orofino, o Eder, o pessoal da loja, a casa do fazendeiro, indicaram para a gente esse novo antibiótico, a Marbofluxacina, o princípio ativo, que é o resolutor, e a gente tem conseguido bons resultados aqui. A Fazenda São Gabriel usa tecnologia para aumentar a produtividade. A ordenhadeira canalizada e a equipe capacitada para ordenhar otimizam o manejo. A propriedade é assistida pelas equipes da Orofino Saúde Animal e da Casa do Fazendeiro, que sempre apresentam novas ferramentas para o controle sanitário. Se a gente não tiver um produto bom para usar na hora certa, para a doença certa, a gente não vai conseguir ter bons resultados. E quem está me trazendo isso, quem está me ajudando bastante com essas 200 vacas de lactação, esse problema de mastite, problema de casco, problema de infecção pulmonar em bezerro, problema de diarreia, é, sem dúvida, produtos de alta tecnologia, de produtos que a gente realmente usa e vê o resultado. Essa edição termina aqui, obrigada pela sua companhia. Amanhã cestou, eu sei, só que cestou por Orofino e Campo e eu, claro, vou te esperar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho